Saudações, bom dia em Goiás, seis e vinte da manhã. O dia já está amanhecendo, como vocês podem ver, já amanheceu na verdade. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre os eventos na França e nos Estados Unidos, porque eles são conectados. Bom, nos Estados Unidos, conforme nós dissemos, a Suprema Corte de lá proibiu empresas privadas, né, as universidades são empresas privadas de adotar cotas raciais. E, ao mesmo tempo, garantiu a empresas privadas o direito de discriminar homossexuais, transgêneros. As duas coisas em nome da liberdade. Então, a liberdade da qual os Estados Unidos falam, ela inclui proibir cotas aos pretos e proibir empresas privadas. Não estou falando de ser uma lei que vale para o público, não. Que, em teoria, todos pagam impostos, ok. Você poderia aceitar, embora eu creia que não, porque você tem que... Igualdade é diferente, equidade, de justiça. Mas, em teoria, se fosse, sei lá, universidades públicas, pagas com dinheiro público, ok. É errado, moralmente, mas legalmente, a lei não foi feita para ser justo, aceitável. Agora, empresas privadas, universidades privadas, não pode adotar cotas raciais. Mas, no mesmo argumento, empresas privadas podem se discriminar, certo? Pode se recusar a contratar, pode demitir lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, assexuais, intersexo, queers. Mas, é uma categoria que nem existe, né? Palhaçada lá, criada pela Jiu-Jitsu Butler. Mas pode discriminar. Com base na expressão de identidade, gênero e sexo. Certo? E as empresas têm o direito. E aí, bom, o que que isso nos mostra? Que lá nos anos 90, comecinho nos 90, foi Bill Clinton, né, que cimentou esse processo. Quando os democratas convenceram seus filiados, que era uma ideia ótima, trocar a luta de classes, já que a União Soviética tinha acabado, pela pauta identitária, e muita gente acreditou, e aí acabou a esquerda americana, acabou a esquerda dos Estados Unidos. Ah, nunca houve esquerda nos Estados Unidos, claro que houve, e forte. Angela Davis, Malcolm X, né? Esses eram de esquerda. Eram de esquerda, pode ter certeza absoluta disso. Muhammad Ali. Ok, esses eram pessoas de esquerda. Então, nos anos 90, gente, como... Bill Clinton, Tony Blair no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, conseguiu convencer muita gente que... A esquerda, aqui o gadinho, tá vendo? No mesmo lugar de ontem. Já levantaram, ainda tem... Cinco deitadas, mas duas já levantou. E as dormem sempre no mesmo lugar, as dormem sempre aqui. Por isso que eu venho cedo, direto pra cá. Pra conferir se tá às sete, né? É domingo, mas a gente tem que ver se as vaquinhas estão bem. Daqui a pouco eu vou... Colocar sal pra elas, sal mineral. Mas voltando. Então, eles conseguiram convencer... As pessoas, e que não era necessário mais esquerda, Não era necessário mais defesa dos trabalhadores. Que eram necessárias reformas, Que é o nome que... Os liberais dão a perda de direitos. E aí foi perdendo direito um em cima do outro. Que não era necessário mais sindicato. E a situação dos trabalhadores foi só degringolando. Conseguiu convencer todo mundo. E os gays, as lésbicas, as bissexuais, os transgêneros, Passaram a lutar por linguagem neutra. Né? Passaram a lutar por platitude. O povo preto passou a lutar por lugar de fala. Por apropriação cultural. Foi convencido pelos liberaloides. Que vão desde política até imbecis. Que mal tinham terminado a graduação. E já estavam escrevendo livrinho. Pra formação de adolescente histérica. Né? De que vocês sabem de quem que eu tô falando? Né? A moça lá que faz propaganda pra bebida alcoólica. E bolsa de marca. Conseguiram. Ótimo. Acabou a luta de classe. Vamos pautar a luta identitária. O problema. De acreditar que acabou a luta de classe. Vamos pautar a luta identitária. É que bom. A luta de classe não acabou. E aí, quando os trabalhadores. Perceberam. Que a esquerda não tava mais preocupada com eles. Tava preocupada com outras pautas. Os trabalhadores se voltaram pro extrema-direita e pro conservadorismo. Faz sentido? Na verdade, se tornaram reacionários. Porque no passado era melhor. E era melhor, gente. Por favor. A vida do trabalhador americano. Nos anos 1970 era infinitamente melhor que nos anos 90, do que nos anos 2000, do que nos anos 10, do que nos anos 20. É natural que eles se tornassem reacionários. Porque a vida deles, de fato, era melhor. Mas era melhor porque havia esquerda, né? E agora não havia mais esquerda. A suposta esquerda tava defendendo pautinha. E aí, bom, como eles se tornaram conservadores, eles ajudaram a direita, que adota pautas moralistas, a chegar ao poder. A direita, gente como Donald Trump, indicou juiz, tão conservador quanto ele, pra Suprema Corte. Resultado, as lésbicas, os gays, bissexuais, transgêneros, cures, intersexos, assexuais, pretos, perderam seus direitos todos juntos. Parabéns, identitários. Parabéns por acreditar que é lá, ó, cãozinho vem comigo. Lealdade é isso. Parabéns por acreditar que era uma ideia excelente aceitar que a luta de classes tinha acabado. Que tava tudo certo. Agora é defender pauta, né? De minoria. Aham. Parabéns. E qual que é a consequência disso? Bom, agora a gente vai pra França. Não precisa dizer qual que é a consequência pros pretos nos Estados Unidos. universidades de não poder trabalhar em lei de cotas. Universidades particulares. Tô falando de pública. Eu não preciso dizer pra vocês que a lei que a Suprema Corte aprovou contra lésbicas, contra gays, contra bissexuais, contra transgêneros, contra queers. É muito pior do que qualquer coisa que a Rússia tenha, né? Nós vimos muito, muito bandeiras do arco-íris ao lado de bandeira da OTAN. Porque a Rússia era malvada. Ok. Mas vamos falar de coisa pior. Tá tendo revolta. Na França já espalhou pra Suíça e pra Bélgica. Vai espalhar pra Europa inteira. E vocês querem saber qual que é a consequência? Vocês querem saber qual que é a consequência? Vocês acham que vai vir uma revolução? Onde os comunistas vão tomar o poder e entregar ele ao proletariado? Não. Sabe por que não vai acontecer? Porque não tem mais comunista na França. Abandonou a luta de classe? Pessoal, Melancon. Ah, Melancon. Melancon flerta com o colonialismo. Certo? Ele até acredita em alguma coisa na luta de classe. Como uma platitude. Mas ele flerta com o colonialismo. Gente do partido dele flerta com o colonialismo. Olha que buraco mais lindo. Tem uns 30 metros de profundidade. Mas eu acho isso absurdamente lindo. É como se fosse uma cápsula do tempo onde o cerrado original ficou preso. Eu acho isso magnífico. Eu acho isso magnífico. Não vou andar na borda porque é perigoso demais. Você está distraído e cai, meu filho. Vai achar o corpo pelos urbos mais tarde. Então vamos lá. Então não vai ter revolução comunista. Não vai ter revolução. Porque não tem mais comunismo. Não tem mais comunismo na França. Não tem comunismo na Suécia. Mas não tem mesmo. Não tem comunismo na Bélgica. Você é da União Europeia. Não tem mais comunismo. Não era necessário, né? O importante era a pauta identitária. Não tem mais comunismo. Qual que é a necessidade da luta de classes, né? Olha lá o outro cão. Qual que é a necessidade... Primeira coisa que eu vou fazer é alimentar isso. Hoje elas vão comer primeiro que as galinhas. Qual que é a necessidade da luta de classe, né? Não precisa. A União Soviética acabou. Cara, eu tenho que ter que esse povo é burro. Tá, a União Soviética acabou. O modelo de socialismo burocrático. E aí o Yugoslávio foi acabado, né? Os Estados Unidos fez questão de balcanizar aquele país, transformando ele em sete. Ok, mas a China não acabou. Pelo contrário, ela está mais viva do que nunca. Ah, ela cresceu, gasta o capitalismo. Mas não foi mesmo. O capitalismo, ela enfrentou no século da grande vergonha. Na época do imperialismo. Dos crentes malucos da Revolução Taiping, que foi responsável por mais mortos do que a Primeira Guerra Mundial. A Revolta dos Boxes. Primeira e Segunda Guerra do Alpo. E isso foi capitalismo. Ela conheceu o capitalismo. Oh! Isso conheceu. Certa Revolução Chinesa. Mao Zedong Zhou Enlai. Foi socialista. Deng Xiaoping. Bom, não era socialista. Tinha uma visão meio, mas era socialista. E com certeza absoluta o camarada Xi Jinping é socialista. Também temos Cuba. Coreia Popular. Vietnã. Lá o socialismo não acabou não. Certo? Não acabou não. Mas eles acreditaram, né? Tinha acabado. Venderam a ideia. E sempre tem o idiota que compra, né? Todo dia um malandro e um otário se levanta. Né? Então o que eu falo? Bom, se não vai ter revolução, não vai ter revolução. Entendeu? Paris não vai acabar em revolução. Cobre que é de mim e marca. Como é que você vai? Faz um corte. Se eu tiver errado, me expõe. Não vai ter revolução na França, não vai ter revolução na Suíça, não vai ter revolução na Bélgica, porque não tem luta de classes nesse país. Não tem parte de esquerda nesse país. É identitário. Liberal. Então sobra o quê? Rebelião e revolta. Rebelião, bom, ela costuma ser resolvida na bala, né? Parece que já tem até um general, o Pierre, sei lá o quê, ameaçando o Macron, que ele tem 48 horas. Me lembro que os negócios dos bolsonaristas, é 72 horas. Vou colocar ordem. O que é que esses liberais, o que é que essa gente entende de ordem? Massacrar trabalhador, massacrar estudante. E essa lá, os pretos, né? Os africanos, os muçulmanos, são responsáveis pela bagunça, pela baderna. O Macron, para não falar isso, disse que era videogame. Não foi o Macron que provocou. Certo? Então a rebelião vai ser esmagada. Com certeza, vai ser esmagada. Hora que o exército entrar. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Porque se os revoltosos vencessem, não se esqueçam que a França é uma potência nuclear. Se houvesse revolução, a França revolucionária teria acesso a bomba atômica, bomba de hidrogênio, bomba de neutro, submarino nuclear. A França tem a mesma tecnologia que os Estados Unidos. Não se esqueçam disso. Certo? Por isso não vai ter revolução. Nunca. Certo? Além de não ter partido de esquerda. Esquerda ter morrido em prol do identitarismo liberal. Se ela vencesse, colocaria a mão em 500 bombas de hidrogênio. Submarinos, nucleares, porta-aviões. Seria o que aconteceria. Se a revolução vencesse. Se a rebelião vencesse, os rebeldes também colocariam a mão nisso. Sabe quando a OTAN vai deixar isso acontecer? Nunca. Então a rebelião não vai vencer. Ela vai ser esmagada. Aí fica a revolta. A revolta sempre na Europa. A Europa tem uma tradição longa de fascismo, de nazismo, de colonialismo, de imperialismo. Todas essas coisas surgiram na Europa. O capitalismo é europeu. Não se esqueçam disso. Então a revolta. Bom, a revolta vai redundar as coisas. Vai acalmar aos poucos. Vai ter repressão, prisão, babá. E no fim, quem vai acender vai ser a extrema-direita. Marino Lepan. Porque o Macron, bom, paga o papel de fraco. Então se o Macron vence, o neoliberalismo é enfiado ainda mais no talo. E se ele perde? Bom, aí quem vai assumir não vai ser o povo. Não serão os estudantes, não serão os imigrantes. Não serão os pobres, pretos, muçulmanos, favelados. Presta até favela. Eu estive lá, mas que fede. Não, quem vai ver, você vai ser a extrema-direita. Quem vai chegar no poder vão ser os fascistas. É isso que está em jogo. É isso que vai acontecer. Esse é o resultado das pessoas terem acreditado que a luta de classe acabou, que ela não era importante, que o capitalismo venceu, que era o fim da história. Esse é o resultado. Certo? E quem vai pagar por isso? Quem vai pagar por isso? São as pessoas que os liberais disseram defender. E é a classe trabalhadora. Por isso, que o PT tinha que pegar o cantalice, estou falando um cantalice genérico, pode ser qualquer cantalice, né? E demitir, mandar ele embora, sumir com ele. Mandar ele se filiar logo de uma vez ao novo. Porque é um sujeito que escolhe defender o ponto de vista dos Estados Unidos, ao invés de país de esquerda latino-americano. Uma desgraça dessa não deve estar no PT, não. Deve estar no partido dele. Vai lá no PSOL, vai lá no União Brasil. É mais ou menos a mesma coisa, né? Então, vai filiar nesses partidos. Esquece o PT. Porque se não, se o PT entra nessas, o destino dele, e de todo o povo trabalhador, bom, os Estados Unidos e a França estão mostrando qual será. Ok? Bom dia. Vou alimentar meus bichinhos. Né? Isso precisa comer. Até.